Olá, pessoal! Eu sou a Patrícia do canal Pathy Pink Crochês. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meus amores, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreve se ainda não é inscrito, curta, comenta e compartilhe esse vídeo pra tá inspirando outros artesãos, meninos e meninas do crochê. Inspirando, sim, meus amores, como vocês devem imaginar que hoje vai ser vídeo lucrando com as obras 2021. Da nossa amiga Poliartes Crochê. Então, esses aqui são todos fios abertos. Esses aqui são sobrinhos do último trabalho, né? Não sei se esse ou esse marrom. Acho que esse aqui. E aí, eu tenho esse que é bem restinho de laranjeado e esse aqui que tem um pouco mais, mas já tá aberto, isso também já foi utilizado. E aqui são cru de marcas diferentes. Então, vou ver como é que eu vou estar trabalhando, se vou estar utilizando ou não esse cru que eu tô na dúvida, tá, pessoal? E aí, eu separei aqui a minha agulha 3,5, que são todos de fios número 6, e uma tesoura para os arremates. O que eu vou estar fazendo? Um kitzinho de banheiro, duas peças, tá? Eu espero que cheguem esses meus fios. Pra mim, tá produzindo um kitzinho de banheiro, tá? Então, eu já tenho esses square prontos aqui, já tem um vídeo aqui no canal mostrando, tá? Então, eu desmanchei um rolinho de barroco 226 metros pra ver quantas flores me rendia. Dá uma olhadinha lá. E aí, emendei assim em square, tá? Então, eu vou estar utilizando eles, que já vai adiantar meu trabalho. Vou dar início aqui na produção e venho mostrar pra vocês o que me rendeu, se eu consegui fazer essas duas peças ou não, se me sobrou barbante, tá? Vamos ver quanto que vai me render, então, pessoal. Tenho mais um... Mais aqui, porque eu fiz bastante desses aqui. Vou ver se vou utilizar, se sobrar bastante ou não. Mas, a princípio, a minha meta é fazer o kitzinho de duas peças, tá? Então, fica aí comigo, me acompanha até o final desse vídeo pra ver como é que vai ficar. É sempre um desafio pra mim tá trabalhando com as sobras, porque a gente acaba criando e inovando aí nas misturas das cores, né? Essas cores aqui combinam muito bem entre si, tá, pessoal? E já fica aí de dica pra vocês, tá? E é isso, meus amores. Vou iniciar aqui na produção. E aí, vou deixar, né, o link do canal... Do canal, não. O link da peça escolhida, que eu ainda vou selecionar qual peça que eu vou fazer, tá? Vamos à produção, então? Voltei, meus amores, com as nossas peças finalizadas. Quero tá iniciando aqui, pesando juntamente com vocês, tá? E aí, vou passar mais informações ao longo do vídeo. Fica aí pra saber peso, medida, né? O meu valor de venda também. E ver o quanto que sobrou desse material, tá? Será que sobrou? Então, vem comigo me acompanhar nesse vídeo. Essa aqui é a tampinha do vaso. Pesou 249 gramas. E esse aqui é o tapete do chão, tapete da pia, tá? Não tá certo isso, né, pessoal? Acho que não tá pegando direito. Deixa eu pesar aqui. Agora sim, 297 gramas, tá? Então, com apenas 546 gramas, eu consegui tá confeccionando duas peças. Eu já vou abrir e mostrar certinho pra vocês a disposição e o modelinho escolhido, tá? Então, meus amores, o modelo escolhido, tá? Foi um tapete que eu já confeccionei e vendi ele muito. Eu já fiz ele em várias disposições de cores, mas nessa disposição é a primeira vez que eu faço. Como eu disse pra vocês, quando a gente trabalha aí com as sobras, né? A gente sempre faz criações aí muito bonitas, né? Olha só que perfeição que ficou essa peça. Então, ela ficou medindo 68 por 46, tá? E vocês viram aí, com 300 gramas é pra fazer tranquilo, tá? Então, essas flores aqui são as florezinhas que a gente tem aula aqui no nosso canal, passo a passo. E aí, eu fiz o modelo Mari, tá? Fiz três carreiras desse begezinho, três desse marrom, uma de cru, um de laranja, um de cru, um marrom. E finalizei aqui com o laranjado que tinha mais, tá? Então, achei que ficou perfeita essa disposição, né? E aqui, a tampa do vaso, pessoal. Então, vocês viram que a tampa do vaso, ela pesou menos, né? Claro que ela tem uma florzinha menos. E aí, eu também fiz uma carreira menos aqui, fiz com nove, né? No outro tem dez, no tapete grande tem dez, e aqui eu fiz com nove. Então, eu fiz três bege, dois marrom, um cru, um laranja, um cru e um marrom, tá? Não sei se vai dar pra perceber aí, são dois tons diferentes de marrom, são dois tons diferentes de laranja, dois tons diferentes de cru. Então, quando a gente trabalha assim, né? Ó, aqui dá pra ver que é diferente, mas na composição ele ficou muito bonito. Ficou perfeito, né? A redinha que eu escolhi pra tá fazendo foi essa aqui que é bem simples, bem rápida e bem econômica, tá? Então, eu comecei aqui com nove correntinhas aqui, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, e aqui eu faço dois cordões com trinta e duas correntinhas e eu aplico a pérolazinha, tá? Então, a tampa do vaso, ela ficou bem grande, ela ficou maior do que normalmente eu faço, ela ficou com sessenta centímetros por quarenta e cinco de largura, tá? Às vezes aí a gente muda a tensão do nosso ponto também, né? Então, eu achei que ficou perfeita essa combinação. Se eu consigo tá arrumando aqui pra vocês o parzinho. Então, eu até pensei de tá fazendo mais uma peça, mas devido até mesmo valor, o que eu mais vendo são kits de duas peças. Então, só pra mim fazer três peças e deixar ali parada, né? Eu optei por tá confeccionando duas, até porque eu precisava muito tá vindo gravar pra vocês. Só que eu só consegui finalizar a tampa do vaso ontem à noite, pessoal, tá? Eu finalizei ontem à noite, hoje é nove, tá, pessoal? Hoje é nove de junho de 2021, né? E aí, eu queria muito estar trazendo esse modelo aqui pra vocês. Então, esse é um modelo muito econômico, muito rápido de tá fazendo. Eu vou deixar o passo a passo dele aqui na descrição do vídeo. E aí, com essa combinação maravilhosa de cores pra vocês estarem se inspirando, né, pessoal? Tá, ele é um modelo rápido, um modelo econômico, um modelo muito gostoso de fazer e ele fica muito lindo. E vocês vão olhar a aula lá, que eu vou deixar o link aqui na descrição, e vocês vão perceber como que fica diferente quando a gente troca as cores, né, a disposição das cores. Então, fica aí pra vocês estarem se inspirando, tá, meus amores? E eu vendo super bem esse modelo. Sempre que eu faço, eu vendo ele rapidinho. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui que me sobrou de fios, tá? E já falei pra vocês porque que eu não fiz a terceira peça igual, né? Talvez chegasse esse barbante aqui, né, cru, eu tenho um outro, só me sobrou esse aqui, mas eu tenho um outro cru aberto. Então, daria sim pra mim tá agregando aqui pra concluir a peça. Se eu mudar de ideia e vim a confeccionar, eu mostro ela pra vocês, mas eu acredito que vai ficar assim mesmo nas duas peças. E esse aqui, ó, sobrou bem pouquinho de cada. Como eu falei pra vocês, já era sobras, esse aqui tá parecendo cone, né? Esses aqui tá quase aparecendo cone, ó. E esse aqui que era o que tinha mais, sobrou esse aqui, tá? Então, se eu resolver fazer outra peça, mas pra vocês, você não vai ficar assim mesmo, tá? E como eu disse pra vocês, né, é sempre mais fácil de eu vender duas peças. Quanto que eu vendo cada peça dessas? Eu vendo por 35 reais cada. Independente se é a tampa do vaso ou não, porque eu acredito que a tampa do vaso, ela sempre dá um pouquinho mais de trabalho. Ai, gente, eu tenho que fazer e logo fazer a capinha. E normalmente eu deixo a tampa do vaso por último. Me deixem nos comentários se vocês também são assim. É porque o tapete, embora ele seja maior, né? A hora que tu concluiu aqui, ele tá pronto. E a tampa do vaso não. Tu concluiu essa parte aqui, e aí tu vem a produzir a reidinha. Então, eu cobro o mesmo valor nesse modelo aqui, 35 reais cada, né? Com essa linha. Se eu usar outro tipo de material, outra linha, aí eu cobro mais caro também, tá? Eu já estive vendendo aí até 80 reais esse modelo, né? E aí, tô vendendo a 70, porque não tenho peludinho. Se eu colocar a linha peludinha, outro material, aí eu cobro mais caro também, né, pessoal? Mas, às vezes, compensa a gente vender, né? Por um precinho um pouquinho menor e vender rapidinho, né? Do que ficar estocando ali, tá? Então, eu vim aí com essa cor maravilhosa, né? Aproveitando as minhas sobras. Então, eu acredito que dá um bom lucro, sim, né? Vender as 70 reais, tá? Dá pra vender aí o valor mínimo, eu acho que é 70 reais nesse jogo, né? Tem outras meninas que cobram aí, dependendo da região, né? Lembrando que é super sugestivo aqui, é o que eu vendo aqui. Não que vocês tenham que vender aí na região de vocês, vai depender muito de quanto que vocês pagam no material. Até 90 reais, as duas peças, né? 100 reais, então, depende muito, tá, pessoal? Eu vendo essas minhas aqui, vou vender por 70 reais, tá? Eu agora vou tá tirando as fotos, aproveitando que tô gravando pra vocês, e aí vou divulgar, tá? Normalmente, eu divulgo no meus status, que é pra onde eu mais vendo as minhas peças, tá, pessoal? Não tenho mais divulgado em grupos de venda do Facebook, porque é que pra mim, aí demanda de tu tá respondendo, tá com tempo disponível. Então, eu acho mais fácil tá colocando no meus status, que só quem tem meu contato mesmo, né? Vai tá vendo, e são quem normalmente tem as pessoas que compram de mim, né? Então, é isso, meus amores, fiquem todos com Deus, se cuidem, minha gratidão, e aguardo vocês no próximo vídeo. Beijão, tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma